Olá, muito boa tarde para você que acompanha a Papão TV, Bet Nacional, neste sábado, véspera do próximo jogo do Paissandu, contra a equipe do CSA, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O nosso entrevistado de hoje é o meio-campista Jaci, que está aqui na sala de imprensa, para bater um papo com o Breno Raiol, da TV Liberal, e o Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Começando pelo Dinho hoje, né? Vamos lá, Dinho. Segundo, satisfação de ter aqui na sala de imprensa. Agora, explica logo, porque já estão perguntando. Por que te chamou ele de Segundo? Explique, é para todo mundo entender, Jaci. Por que me chamam de Segundo? É por causa que é o nome do meu bisavô, aí eu herdei esse nome dele, aí me chamam de Jaci Segundo. Então, Segundo, como é que vocês estão vivendo esse novo momento do Paissandu, né? Um momento diferente do que há dois jogos atrás. O que é que pode ser melhor do que está sendo nesse momento, nessa reta que é tão importante, né? De seis jogos que restam para a classificação, essa etapa de classificação na Série C. Cara, eu acho que foi a chegada do professor Hélio, né? Ele chegou com uma mentalidade totalmente diferente, uma mentalidade que se a gente não transpirasse, se a gente não corresse, se não se doasse, a gente não ia conseguir nada. Eu creio que a parte física nossa cada vez mais está melhor, a gente está evoluindo como grupo, como equipe e isso é o mais importante. Eu acho que o Hélio, ele tentou juntar tudo, fazer uma sintonia do perfil do jogador que o Paissandu necessita para uma competição e do perfil de jogador que ele precisa para estar no grupo dele. Ele é mais ou menos isso? Cara, sim. Sim, o Hélio é um senhor já muito experiente, já, né? Um homem muito rodado no futebol. E ele tem essa identidade com o Paissandu. Ele tem essa identidade. Ele sabe o modelo de jogador que precisa estar aqui no Paissandu. Ele está, como é que eu posso dizer? Ele está sugando o máximo possível da gente. Ele não deixa a gente entrar em nenhum momento em zona de conforto. Em nenhum momento ele deixa a gente pensar que está bom. Ele está sempre cobrando. E é isso que precisa, né? A torcida aqui, nossa, ela é uma torcida muito apaixonada, uma torcida que gosta de vibração, uma torcida que gosta de entrega dentro de campo. E ele está só pedindo para a gente fazer isso. Então, infelizmente, está saindo os resultados, né? Agora é manter para poder conseguir essa classificação. A princípio, foi difícil entender esse jeito de trabalhar do Hélio? Cara, cada jogador tem o seu jeito de entender, né? Eu creio que para mim foi um pouco, até um pouco mais fácil desse pedido dele de entrega, né? Porque combate até um pouco com o meu jeito de jogar. Mas eu creio que o grupo inteiro assimilou muito bem esse pedido dele, né? De entrega, de, na verdade, de trabalhar mesmo, né? De entender, calçar o sapatinho da humildade e trabalhar. Eu tenho um filho que ele é metido a jogar bola. Não vai chegar aos meus pés, lógico, mas ele, de vez em quando, ele bate uma bolinha. Ele, assistindo o jogo passado, disse, pai, Jaci é um jogador de primeira, segunda divisão. Como é que tu te sente disputando uma terceira divisão, uma Série C, Jaci? Cara, agradeço ao filho, né, por ele falar isso. É o Lucas. O Lucas, Lucas, obrigado. Cara, eu estou vivendo muito um momento, né? Eu estou vivendo esse meu momento. Hoje eu estou jogando uma Série C no Pai Sanduco, que não é um clube de Série C. Eu sei muito bem disso pela história. Mas é pézinho no chão, buscar meu espaço dia a dia. Continuar trabalhando, porque se Deus quiser, eu espero ainda, assim, jogar uma Série B, uma Série A. Mas hoje eu estou vivendo bastante momento. Quero continuar dando sequência no meu trabalho. E se Deus quiser, um dia, poder jogar uma Série B, uma Série A. O que é que tu diria, Jaci, que está sendo o ponto principal dessa mudança de atitude, de comportamento do Pai Sanduco na competição? Cara, como eu disse, né? Eu acho que quando o Hélio chegou, ele mostrou isso para a gente. Ele mostrou o peso que era a camisa do Pai Sandu, o peso que é se a gente conseguir... Então, eles estão sonhando o acesso para a Série B. Eu acho que ele chegou numa mentalidade muito diferente, né? Mostrando que só precisava da gente. Só a gente mesmo podia ser da situação que a gente mesmo entrou nela. Então, essa... Como é que eu posso dizer? Essa mudança de chave do professor quando ele chegou foi essencial. Você lembra? Quantos quilômetros? Qual era a tua quilometragem antes do Hélio? E... Qual está sendo a tua quilometragem agora com o Hélio? Nos jogos, nos treinamentos? Cara, para ser bem sincero mesmo, assim, eu não vou te lembrar o número exato, assim, ou parecido. Mas eu sei que agora com o professor, nos treinos já está sendo bem alto, no jogo muito mais. Você acha que dobrou? Chegou a dobrar ou passou disso? Ah, eu acho que chegou a dobrar, sim. Chegou a dobrar. Provavelmente num termo de intensidade, né? Porque não adianta nada você correr 11 quilômetros e você fizer... Correr errado. Correr errado e não ter tanta intensidade. Então, acho que com o professor a gente está correndo mais certo e mais intenso. E esse CSA, cara, que está com a mesma pontuação do Paysandu, é um time que caiu da Série B o ano passado, vem Série A, Série B, agora Série C. Como é que tu projeta esse jogo? É um jogo de bastante importância, né? A gente não pode entrar numa zona de conforto, como eu disse, o professor não está deixando mesmo, por causa que é um jogo chave. Jogo chave mesmo, que estão com a mesma numeração de pontos com a gente. Se a gente conseguir essa vitória, a gente entra no G8. Mas a gente tem que aproveitar o nosso momento, que é bom, dentro de casa, onde eu creio que a torcida vai comparecer em uma numeração muito grande. E a gente vai, como eu sempre digo, cara, futebol, quando eu ando dentro de campo, se resume em transpiração. Quem conseguir se impor mais, quem conseguir fazer o seu papel melhor e errar menos, sai com a vitória. Não que tivesse errado alguma coisa errada, alguma coisa estranha, mas como é que está hoje esse vestiário, Jacir? O vestiário está leve, está tranquilo. A gente está procurando, mesmo com o vestiário leve, tranquilo, a gente está procurando, sempre está trabalhando, sempre está cobrando um ou outro, que isso é muito importante. Mas o vestiário está tranquilo, está agradável. O que é que vem sendo a presença desse torcedor nos jogos do País Sandu, principalmente em Belém, para vocês que recebem essa energia dentro de campo? Cara, eu particularmente, eu fiquei muito impressionado com o tamanho da nossa torcida aqui. A gente escuta, tem amigos que tinham jogado aqui e falaram, mas quando a gente sente isso, vê a diferença da nossa torcida, o quanto eles são importantes para a gente. Eles que movimentam o clube, eles que movimentam tudo. Então, a gente aqui só está de passagem. O torcedor fica para sempre, eterniza no corpo, faz tatuagem, faz tudo e a importância do torcedor para a gente é magnífica, por causa que isso faz a totalmente diferença para a gente dentro de campo. Jacir, aproveitando esse gancho, a gente viu que em alguns jogos, quando o resultado não vem ou quando as coisas não acontecem, da forma que todos esperam, o torcedor e vocês, a cobrança vem forte, mesmo durante o jogo já. Então, agora é um outro momento que o time vem de duas vitórias importantes. Então, é aproveitar essa maré boa, digamos assim, e ter esse apoio mais próximo do torcedor? Claro. A gente sabe da importância dessa pontuação que a gente está tendo agora de duas vitórias. E aproveitar essa maré sim, trazer a torcida para o nosso lado e procurar continuar dando essa sequência nesses resultados positivos. Como é que vocês têm tratado essa campanha dentro de casa? É um momento agora de não mais perder pontos aqui como mandante? O que o Hélio tem conversado sobre isso, principalmente? Cara, dentro de casa a gente tem que tentar somar os três pontos. A gente sabe da importância que é o resultado positivo dentro de casa. A gente está tratando esses últimos jogos muito importantes, porque são seis jogos onde a gente pode definir a nossa classificação. Jogo em casa é fundamental os três pontos e fora de casa é fundamental também os três ou um ponto. O que você pode dizer para o torcedor para convidar para... Lógico que esses dois resultados já são alto convites para o torcedor lotar a cruzou aqui no domingo. Mas o que você pode dizer sobre esse novo momento do time para chamar mais ainda o torcedor para cá? Pode ser que a gente está vivendo uma fase boa. A gente conta com o apoio da torcida, porque a nossa torcida aqui dentro de casa é muito forte. Ela oprime o time adversário mesmo, é uma torcida que quando começa a cantar a gente já vê a diferença dela. E a gente conta com o apoio de todos vocês, que vocês possam lotar a cruzou. Obrigado.